Será que não vê que sou pioneira, que sou seu melhor vingério, e que tenho sentimentos pra mostrar? Será que um herói pode se apaixonar assim? Por alguém como eu, eu sou muito especial, eu procuro alguém que goste assim de mim, que me ame, não esqueça de mim. E tudo me duviderá, tendo amor por mim até o fim. Será que não vê que sou pioneira, que sou seu melhor vingério, e que tenho sentimentos pra mostrar? Eu quero te mostrar, quero te amar.